Não seria um bom ano para nós lançarmos o projeto, por duas questões principais. No primeiro semestre, até julho, nós temos o problema da Copa, né? Então é um fator desmobilizador do interesse nosso. E no segundo semestre, de modo mais intenso, nós teremos a questão de eleição. Então nós não estaríamos, neste ano, realizando a ciranda. E também porque a Cristiane teve uma chance fabulosa, né? Ela está retornando para a Suíça, onde vai fazer o pós-doutorado. Então ela... É só três meses, né? Isso. Então esse período não vai estar. Então nós vamos deixar, quem sabe, nos preparar neste ano para iniciar a ciranda no próximo ano. Tá bem? Temos que avançar na pauta.